Fala pessoal, belezinha? Certinho? Bem-vindos a mais esse vídeo e o assunto de hoje é séries. A gente vai falar um pouco sobre séries infinitas, ou simplesmente séries. A gente vai ver o que é uma série, a gente vai estudar o que é a soma da série, o que é uma convergência e divergência de uma série, e aí fazer alguns exemplos, falar de algumas séries especiais que tem um nomezinho bonitinho, para a gente lembrar dela, que é a série geométrica, vamos falar da série harmônica, vamos falar de algumas séries, chamadas séries alternadas também, alguns resultados, e como eu falei, exemplos para a gente fixar melhor o conteúdo. Tá bem galera? Então, vamos para a lousa lá. Então pessoal, o que é uma série? Bem, primeiro, suponha uma sequência AN, tá? Então, já estudamos sequência no vídeo passado, né? Então, suponha essa sequência AN. Nós podemos fazer uma série a partir dessa sequência. O que seria a série, então? Seria uma soma de todos os infinitos termos dessa sequência. A sequência não tem um número infinito de termos, ela tem um número infinito. Tem o A1, o A2, o A3, o A4, o A5, até infinito, né? Então, aqui se eu somar esses infinitos termos, o somatório de todos os termos AN, com N de 1 até infinito, o A1 mais A2 mais A3, isso aqui é a série, tá? Ou série infinita. Mas a gente vai falar série sempre, tá? Então, uma série originada dessa sequência AN. Então, estamos somando infinitos termos. A gente pode também somar um número infinito de termos dessa sequência, que nós vamos chamar de somas parciais, tá? Então, nós temos a sequência, temos a série, e temos as somas parciais da série, que eu vou anotar sempre como sendo um SN, então, um S com um Nzinho de subíntese, que vai ser, então, o somatório de todos os termos da sequência, com um KN de 1 até N. Então, a soma parcial SN é a soma dos N primeiros termos, né? Ou seja, isso aqui é A1 mais A2 até o N, tá bom? Então, sequência, que dá origem a uma série, e essa série nós podemos truncar ela, né? Em vez de tomar infinitos termos, somar até o N mesmo termo, e nós chamamos isso de soma parcial. Isso aqui não é a série, a série é isso. Isso aqui é a soma parcial da série. Por que ela é importante? A soma parcial é importante porque é analisando as somas parciais que nós vamos dizer se essa série é convergente ou divergente. Porque, perceba, nós estamos somando infinitos termos. Isso aqui pode dar um número infinito. Pode dar um infinito. Não precisa dar um número, necessariamente. Então, se essa série, né? Se esse somatório aqui dá um número infinito, a série vai ser divergente. E se esse somatório dá um número infinito, essa série é convergente. Mas como estudar se ela é convergente ou não? Por meio da sequência formada pelas somas parciais. Então, perceba que cada Sn é um número. Eu estou somando finitos termos, né? Finito. Então, é só um número. Nós podemos pensar na sequência, né? Nas somas parciais. E é o seguinte, nós vamos dizer que o limite dessa sequência é a soma da série, tá? Então, nós vamos dizer o seguinte, ó. Se S é chamado de soma da série, esse S é o limite, né? Quando N tende a infinito, na série Sn. Tá legal? E esse número aqui existe, né? Nós vamos escrever que isso aqui é justamente a soma da série, né? Então, isso aqui é 1 até infinito e a N. Ou seja, estou pegando esse somatório e fazendo o N indo lá para o infinito. Estou somando todo mundo. É justamente isso. Estou pegando o enésimo termo da sequência das somas parciais, aplicando o limite nele. E se esse limite existir, for um número S, esse número aqui é chamado de soma da série. Isso aqui é a série e o número resultante do somatório é a soma da série, tá legal? Se essa soma existe como um número infinito, a série é convergente. Caso contrário, se esse limite aqui for infinito, a série é divergente, tá legal? Vamos fazer uns exemplos, então, de algumas séries? Vamos começar, então, com um exemplo simples, tá, pessoal? Eu vou somar todos os termos do tipo N. Então, a sequência aqui é a N igual a N, né? Nós estamos tratando, então, da sequência a N igual a N, tá? E quando eu somo todos esses termos, então, eu vou ter uma série gerada por essa sequência, então, vai ser 1 mais o 2, mais o 3, mais o 4, mais o 5, mais o 6, e por aí vai. Você consegue imaginar que essa série é divergente, né? Se eu somar um monte de números assim, né? 1 mais 2 mais 3, quase todos naturais, se eu somar os infinitos números, isso aqui deve dar infinito. Como é que a gente prova isso, né? Como é que a gente verifica isso? Olhando pela definição que nós acabamos de dar, né? Essa aqui, então, é uma série. Nós fazemos, então, a soma parcial da série. E seria a soma parcial dessa série? Seria, por exemplo, até o enésimo. 1 mais 2, mais 3, até o enésimo termo. Certo? Isso aqui é a soma parcial da série. Nós sabemos, tá? Que essa soma aqui, você pode verificar também em alguns outros livros, né? Vamos demonstrar aqui. Mas a soma dos n primeiros números inteiros positivos é igual a n vezes n mais 1 dividido por 2. Tá bom? Então, a soma parcial da série é o somatório dos n primeiros números inteiros positivos e somatório, nós já sabemos, deveríamos saber, que é igual a n vezes n mais 1 dividido por 2. Então, o que a gente faz com essa soma parcial? Nós, então, aplicamos limite quando o n tem de infinito na soma parcial. Isso deve ser igual à série, porque isso é a soma da série. E se esse número aqui for um número, se esse resultado for um número, a série é convergente. Se isso aqui for para infinito, essa série é divergente. Então, vamos aplicar agora, então, a ideia de limite de uma sequência. para a sequência Sn. Bem, isso aqui, então, é limite quando n tende a infinito de n vezes n mais 1 dividido por 2. Você consegue pensar numa função real cuja, quando eu coloco ela em números inteiros, me dá sequência? Com certeza, né? Isso aqui eu posso aplicar assim, né? Limite quando x de infinito de x sobre x mais 1 dividido por 2, né? Isso aqui, então, isso vai aplicar o limite disso. Isso aqui é uma função real. Isso aqui vai para infinito vezes infinito dividido por 2. Isso aqui vai para mais infinito. Então, o que a gente conclui com isso? Se como o limite da soma parcial, da sequência das somas parciais é infinito, isso aqui é a soma da série, então a série é divergente. Então, portanto, essa série aqui é divergente como nós já esperaríamos, né? Estou somando 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Isso aqui tinha todo o jeito da onda da infinito. E, com a definição, verificamos que realmente o limite das sequências das somas parciais é definido, portanto, a série é divergente. Tá legal? Vamos fazer agora um outro exemplo de uma série muito especial chamada série geométrica. Então, pessoal, a série geométrica é a série, esse tipo aqui, o somatório de 1 infinito de A vezes R vezes R elevado a L menos 1, tá? Claro, aqui eu não falei, mas o A, aqui o A é um número diferente de zero. Porque se A for zero, essa série é um monte de zero somado, não tem graça. Então, quando o A é não nulo, esse somatório aqui, A vezes R elevado a L menos 1, que é quem? Quando o N é igual a 1, é R na zero, que é 1. Então, é A. Quando o N é 2, é A vezes R. Quando o N é 3, é 3 menos 1, R quadrado. Então, é A mais A vezes R, mais R quadrado, mais R³, mais R³, e por aí vai. Essa soma, esse somatório aqui é uma série geométrica. Tá legal? E essa série, não vamos demonstrar aqui, mas já está demonstrado aí, que essa série, ela é convergente, se o módulo da razão, nós chamamos esse R de razão da série, se o módulo da razão for menor que 1. Então, se o módulo da razão for menor que 1, essa série, ela é convergente. se o módulo da razão para o outro lado for maior ou igual a 1, então essa série diverge. Esse número aqui vai para o infinito. Tá legal? Essa série vai para o infinito. Vamos fazer um exemplo para entender um caso de série geométrica. Sérias geométricas, na verdade, são quaisquer séries que podem ser citas como sendo A vezes C elevado a n menos 1, com A sendo não nulo. Essa série aqui, ela é uma série geométrica. Você pensa assim, por quê? Só tem 1 sobre 2 na n, aqui tem que ter um multiplicando uma coisa pela outra. Perceba que aqui é r elevado a n menos 1. Aqui é uma coisa elevada a n. Então, a gente pode fazer uma jogada e aparecer um outro número ali. Acompanhe comigo. Isso aqui é a soma de n de 1 infinito de quem? Para aparecer um n menos 1 aqui, eu tenho que fazer, tirar uma desse caso. Esse caso aqui, 1 sobre 2 elevado a n é a mesma coisa que isso. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o meio multiplicando o meio elevado a n menos 1. Concorda? Por quê? Porque um número elevado a n é um número vezes um número elevado a n menos 1. Certo? Se eu tenho A elevado a n, é igual a A vezes A elevado a n menos 1. E aqui a gente tem um A elevado a n, o A é meio. Isso aqui vai ser escrito então como quem? Como a soma de 1 até infinito de A, que é o meio, vezes meio elevado a n menos 1. Então, nós escrevemos essa série aqui de uma maneira muito parecida com essa série aqui. O A é meio e o R também é meio. Então, vamos escrever isso aqui de uma outra coisa para ficar claro. Isso aqui é o A. e o A não é zero mesmo. O A tem que ser diferente de zero. E esse cara aqui é o R. Então, essa série aqui, 1 sobre 2 na n, é uma série geométrica com A igual a meio e razão também igual a meio. Então, a gente tem que descobrir se essa série ela é ou não convergente. Bem, R é meio. O módulo de R é o módulo de meio que é meio. Meio é menor que 1. Ah, se ele é menor que 1, essa série ela é convergente. Muito legal, né? Você pode pensar, parar para pensar, mas ela converge para quem? Então, portanto, essa série é uma série geométrica. vamos botar assim, não é só. Série geométrica com R igual a meio. Portanto, convergente. Tudo bem. E ela converge para quem? Aí você pode trabalhar um pouquinho e ver que se você expandir esse somatório aqui para R, menor que meio, você consegue chegar no seguinte resultado, tá? Que a soma da série, nesse caso S, a soma da série é igual a A sobre 1 menos R. Tá? Então, quando o módulo de R foi menor que 1, essa soma da série é A sobre menos R. Olha, como A é meio e R é meio também, nesse caso, a gente vai ter que que a soma da série vai ser igual a meio dividido por 1 menos meio. Ou seja, isso aqui é meio dividido por meio, portanto, 1. Uma coisa dividida pela mesma coisa, isso dá 1. Logo, essa série é uma série geométrica convergente, por ter razão, com o módulo menor que 1 e mais, ela converge para 1. Isso aqui só funciona, claro, quando o módulo de R é menor que 1, porque quando o módulo de R é maior ou igual a 1, essa série é divergente, portanto, a soma da série, na verdade, é infinito, mais ou menos infinito. Tá legal? Mais um exemplo, galera. Somatório de um infinito de 2 terços vezes 3 meios na N. Você vai falar, isso aí tem mais cara ainda de série geométrica, porque tem um número multiplicando um outro de uma potência. Só que lembre-se, a série geométrica, vou botar uma folhinha aqui, a série geométrica é uma série assim, A vezes R elevado a N menos 1, com R não nulo. Então, a potência tem que ser N menos 1. Vamos reescrever, então, esse caso aqui com a potência N menos 1. Do mesmo jeito que a gente fez o exemplo anterior. Isso aqui, então, vai ficar N de um infinito de 2 terços vezes quem? Vamos lá. 3 meios na N é igual a 3 meios vezes 3 meios na N menos 1. Se eu multiplicar como as bases são iguais, aqui 3 meios é a mesma coisa que 3 meios na 1. N menos 1 mais 1 dá N. Então, fica justamente isso aqui. Então, eu posso ver isso aqui como sendo 3 meios vezes de novo 3 meios só que agora elevado a N menos 1. Aí você fala, agora está com mais cara de ser geométrica, porque tem o N menos 1 aqui. Mas eu tenho dois caras aqui, aqui é o A. Tudo bem. Eu multiplico os dois e me dá um número. Esse aqui vai ser o A, esse aqui vai ser o R. 2 terços vezes 3 meios eu corto 2 com 2 ou 3 com 3. Aqui o A é 1, né? Então, esse somatório aqui, essa série aqui, nada mais é do que isso aqui, né? Ou 1 vezes isso aqui. Não importa descrever 1 vezes alguma coisa, né? Fica subindo rendido, né? Então, essa é uma série geométrica com A igual a 1 e R igual a 3 meios. Será que essa série ela é convergente ou divergente? Bem, como R é igual a 3 meios, o módulo de R é o módulo de 3 meios. Como 3 meios é positivo, o módulo dele é ele próprio. 3 meios é maior que 1, né? 3 meios é 1 e meio. Se é maior que 1, nós concluímos o quê? Que essa série, por causa disso aqui, né? Por ser maior que 1. Portanto, essa série ela é divergente. Então, agora nós temos uma série geométrica com razão com o módulo maior que 1, portanto, divergente. Tá legal? Vamos ver agora um outro tipo de série chamada série harmônica. Vamos lá? Tá aí, pessoal. Essa é a série harmônica, tá? A série harmônica é o somatório de 1 infinito de 1 sobre n. Ou seja, quando o n igual a 1 é 1 sobre 1, quando o n igual a 2 é 1 sobre 2, quando o n igual a 3 é 1 sobre 3, quando o n igual a 4 é 1 quarto. Então, ela é 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, mais 1 quinto, mais 1 sexto. Você poderia pensar, bem, os números aqui estão diminuindo cada vez, né? cada nova parcela que eu coloco aqui, o número é menor, né? 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, mais 1 quinto. Então, a somatória não parece ser infinito, mas ele é. Eu estou somando um monte de números aqui que eles estão diminuindo, porém, essa soma tem de infinito. Portanto, essa série aqui é divergente. Não vamos demonstrar isso aqui, mas isso vai ser demonstrado em algum vídeo posterior. Mas é importante que nós saibamos o que é a série harmônica e que nós saibamos que a série harmônica ela é divergente. Isso pode ajudar a gente a descobrir se uma outra série é divergente ou convergente. Por exemplo, essa aqui, n menos 1 sobre n. Somatória de um infinito de n menos 1 sobre n. Você pode pensar, bem, como é que é essa soma aqui? Posso escrevê-la de uma maneira muito específica, né? O termo, o termo geral da sequência que origina a série, né? a n igual a n menos 1 sobre n. Eu posso escrever isso aqui como sendo n sobre n menos 1 sobre n, né? n sobre n menos 1 sobre n. A soma de um monte de parcelas aqui de subtrações, eu posso escrever isso como sendo duas somas. n sobre n, isso aqui é 1, né? Então é n de 1 a infinito, de um monte de termos 1, menos soma de um infinito, de um sobre n. Isso aqui é a série harmônica. Isso aqui é a série harmônica. Então, olha só. Esse somatório aqui, de um infinito, a gente sabe que isso aqui é infinito, né? Isso aqui também, a gente sabe que é infinito. Você fala, nossa, infinito menos infinito, sabe que isso aqui dá certo? Sabe que eu vou tirar a da zero? Não, não é assim que funciona, tá, pessoal? Essa aqui, a série harmônica, ela é divergente. Se uma das séries, você somar aqui a diferença, se uma das séries for infinita, isso aqui também vai divergir. Então, essa série aqui é uma série divergente, graças aqui ao conhecimento de série harmônica. Ou isso aqui também, somando um monte de números 1. Isso aqui é 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 infinitas vezes. Isso aqui vai dar infinito. Só isso aqui nós não aprendemos ainda. Vamos verificar. Mas isso aqui, sabe que é infinito. Como a série harmônica é infinita, isso aqui não importa o que acontece, isso aqui vai ser infinito. Tá legal? Então, a gente pode usar a série harmônica para descobrir a divergência de alguma outra série. Tudo bem? Existe um teorema muito legal que não envolve necessariamente a série harmônica, mas a série harmônica é um ótimo contra-exemplo disso. É um teorema muito legal para descobrirmos relações de séries convergentes e o limite da sequência que origina a série. Por exemplo, aqui a gente vê uma coisa muito interessante. A série harmônica, a gente viu que ela é divergente, porém esse termo aqui, 1 sobre N, quando eu aplico o limite quando o N vai para infinito, esse termo aqui vai para zero. Então, a sequência, a N igual a 1 sobre N, ela é convergente. Porém, a série originada pela sequência, a série harmônica, ela é divergente. Então, nós não podemos concluir que se a sequência que origina a série for convergente, a série é para ser convergente. Não pode concluir isso. A série harmônica é um outro exemplo disso. Mas o contrário, a gente pode concluir. A gente pode concluir que se a série for convergente, então, a sequência que origina a série, ela também é convergente. Vamos escrever se está a lousa direitinho. Paga a lousa e já volto. Está aí, pessoal. Esse é o teoreminho que eu comentei. Se a série somatória de O a N de um infinito é convergente, então, o limite da sequência, a N, é convergente e converge para zero. O contrário não vale, como a gente viu na série harmônica. A gente viu que a série harmônica o limite do A N que é 1 sobre N vai para zero, mas nem por isso a série é convergente, ela é divergente. Então, se eu supor que a série é convergente, o limite do A N é zero, mas o contrário não vale. Está legal? Fique atento. Provar isso é um negócio bem interessante. Pode ser que ajude a gente a entender melhor essas passagens, envolvendo contas com séries e tudo mais. Então, vale a pena a gente fazer demonstração. Está legal? Olha só, vamos comigo. Eu vou supor que a série é convergente, certo? Vamos provar isso aqui. Como a série é convergente, a gente viu que isso tem a ver com o limite da sequência das somas parciais, certo? Então, o limite da sequência das somas parciais é o quê? O que eu vou saber que são as somas parciais nesse caso? As somas parciais são os somatórios assim, né? Vou botar aqui K Língua de 1 a N de AK, né? É A1 mais A2 mais A3 até mais A N-1 mais A N. São os N primeiros termos. Tá? Vamos escrever a soma parcial S N-1. Bem, ela é bem parecida, né? Ela é só aqui, né? até N-1 é A1 mais A2 mais A3 só que ela parla na N-1 não é isso? Isso aqui é soma parcial de índice N-1 Olha que interessante a soma parcial de índice N-1 ela tá dentro da S N, né? Isso aqui nada mais é do que o S N-1 Então, olha só que interessante né? Por quê? Porque a gente acabou de ver que isso aqui é verdade, né? Isso aqui é a soma parcial de S N-1 e ela tá dentro Então, a gente tem que a soma parcial S N é igual a S N-1 mais A N Vamos escrever isso, ó Né? S N S N é igual a S N-1 mais A N então S N é igual a S N-1 mais A N ou seja eu posso escrever A N como a diferença nas somas parciais consecutivas S N menos S N-1 Vamos guardar o resultado aqui no bolso que não vai ser importante A N é igual a S N menos S N-1 Tudo bem O que mais a gente sabe sobre S N e S N-1? Não só as expressões mas usando que a série é convergente a gente sabe que essa soma parcial o limite dela é um número vamos chamar de S então a gente sabe que o limite quando N vai a infinito de S N é um número que eu vou chamar aqui de S certo? Tudo bem, né? Porque a série como a série é convergente isso quer dizer então que a soma parcial é uma sequência que é limitada que é convergente agora S N-1 o que acontece com ela? Olha só, pessoal quando N vai para o infinito N-1 também é para o infinito eu pego o infinito tiro 1 isso é infinito então a gente pode dizer que se isso aqui acontece então o limite quando N tem de infinito não só de S N mas de S N-1 também é S, né? Certo? Que quando N vai para o infinito o N-1 é para o infinito também, né? Então quando N vai para o infinito o N-1 é para o infinito o limite de N-1 o efeito de S N-1 é S bem N é para o infinito tudo faz, né? Dá lá mesmo então tanto o limite da S N quanto da S N-1 dá a mesma coisa então olha só a gente tem que analisar o limite de N mas a N é igual a S N menos S N-1 então com essas duas coisas e essa aqui, ó juntando isso isso aqui a gente vai ter que o limite a gente vai ter que o limite quando N vai para o infinito de A N nós queremos mostrar que é zero é igual ao limite quando N vai para o infinito de S N menos S N-1 porque A N é isso aqui ora limite da soma é a soma dos limites limite da subtração é a subtração dos limites isso vale para a sequência também como a gente viu no vídeo passado então limite de S N é S limite de S N-1 ora também é S portanto o limite de A N quando N vai para o infinito é zero como nós já sabíamos então é uma demonstração simples ela é elegante e ela faz com que a gente entenda algumas coisas muito interessantes sobre sobre séries por exemplo série convergente tem a ver com soma parcial ser uma sequência convergente se S N é convergente óbvio que S N-1 também é convergente e converge para o mesmo número então não importa qual o termo da sequência eu vou pegar quando eu faço o N para o infinito eles vão para o mesmo lugar né rimou até aqui então elas vão porque elas são convergentes convergentes para S então nesse caso a gente viu também que o A N é a diferença de duas somas parciais consecutivas S N-S N-1 e por causa disso e disso o limite da sequência que dá origem a série é zero interessante né pessoal acho que isso pode ajudar a gente a entender melhor muita coisa quando for fazer as continhas com séries tá para finalizar o vídeo nós vamos falar um pouquinho agora sobre séries alternadas vamos lá então pessoal séries alternadas vamos lá né o nome alternadas ajuda a gente a entender bem o que é essa série alternada elas são séries que alternam os termos com sinal positivo e negativo positivo e negativo então é um somatório de um infinito de menos 1 elevado a N menos 1 vezes a N que cada a N aqui é positivo então isso aqui vai alternar o sinal de cada termo primeiro vai ser positivo depois negativo positivo negativo então ele é A1 porque quando é 1 aqui vai dar menos 1 zero potência zero vai dar 1 positivo quando aqui a potência ímpar é negativo então qualquer par se eu tirei 1 é ímpar isso aqui vai dar ímpar sempre quando o cara par então a N é igual a A1 menos A2 mais A3 menos A4 mais A5 menos A6 por aí vai tá esse exemplo aqui é uma coisa interessante ó menos 1 elevado a N menos 1 sobre N essa série aqui tem um nomezinho bonitinho que é a série harmônica alternada ela parece a série harmônica se você lembrar né a série harmônica que eu tive agora há pouco era 1 sobre N aqui no lugar do 1 tem o menos 1 elevado a N menos 1 que é justamente o que vai fazer que os sinais se alternem tá e o A N quem é o A N é 1 sobre N né por quê a gente pode escrever isso aqui assim né somatório de 1 a infinito de menos 1 elevado a N menos 1 vezes 1 sobre N tá esse 1 sobre N aqui é sempre positivo não é não 1 sobre N é sempre positivo quando N é maior que 1 tudo bem isso aqui é alterna então isso aqui é de fato uma série alternada e como o termo A N é o termo da série harmônica isso aqui é a série harmônica alternada tá legal? bem tem um resultado muito legal sobre séries alternadas que é o seguinte ó se uma série alternada satisfizer essas duas condições né cada A N mais 1 for menor ou igual a N ou seja cada termo for sempre menor ou igual ao anterior para todo N e além disso o limite desse A N né que é uma sequência vai para zero se essas duas coisas acontecerem então essa série alternada ela é convergente tá legal? então tem que satisfazer as duas condições vamos verificar para a série harmônica alternada tá legal? tem que verificar duas coisas senão se eu fizer uma das duas coisas essa série já é divergente tem que satisfazer as duas tá então vamos lá o que é o A N aqui? o A N é o 1 sobre N certo? né isso aqui é a nossa série o A N é 1 sobre N certo? será que o A N menos 1 é menor ou igual a N? vamos escrever o A N mais 1 é igual a 1 sobre N mais 1 bem se eu estou dividindo por um número maior o A N mais 1 é um número menor que o A N tá você pode escrever o seguinte também ó como A N mais 1 é maior ou igual a N né então se eu inverter esse cano aqui vai alternar vai ficar 1 sobre N é sempre maior ou igual a 1 sobre N mais 1 olha isso aqui é o A N isso aqui é o A N mais 1 portanto A N mais 1 é maior ou igual a N beleza condição A checada e a condição B o limite de A N ir pra 0 a gente sabe né que o limite de 1 sobre N como o limite de 1 sobre N a gente sabe disso quando o N vai pra infinito é 0 né isso aqui já estudou bastante desde cálculo 1 né o 1 sobre X na verdade né a gente viu que isso aqui vale pra limite também de sequência bem como satisfaz a condição 1 A N mais 1 é menor ou igual a N e como satisfaz a condição B que o limite de A N quando ele vai pra infinito vai pra 0 então essa série alternada né que é a série alternada harmônica né série alternada ela é convergente tá legal interessante né então esse resultado aqui sobre convergências de séries alternadas é bastante legal é bom treinar bastante tá pega algumas séries alternadas tá depois eu posso fazer algumas uma listinha de exercícios pra te treinar né e usar esse teorema aqui é bem interessante pra descobrir se a série é convergente ou não serve somente para séries alternadas claro né bem pessoal por hoje é só nesse vídeo é só né a gente estudou séries a gente aprendeu o que é uma série então definimos uma série como uma soma infinita de termos de uma sequência tá a sequência que origina a série a gente viu que associada a série também existe uma outra sequência que é a sequência das somas parciais cujo limite da sequência das somas parciais é a soma da série quando essa série quando a sequência das somas parciais ela é convergente então a sequência das somas parciais ser convergente implica na série ser convergente tá se o limite das somas parciais é divergente então a série é divergente tudo bem vimos também as séries geométricas vimos também a série harmônica e as séries alternadas alguns resultados sobre elas a série geométrica é convergente quando a razão tem módulo menor que 1 e divergente caso contrário a série harmônica é uma série divergente mas nem por isso não é importante pelo contrário, ela é bastante importante para você descobrir divergência de outras séries a partir da divergência da série harmônica, por exemplo e também vimos a série alternada e esse resultado aqui no final que fala que se satisfizer duas condições específicas a série alternada é convergente então às vezes uma série alternada pode parecer que vai sempre divergir porque ela vai somando 1, mais, positivo, negativo as sequências alternadas eram meio esquisitas, porque ela é quicando lá e cá agora a soma a série alternada ela tem um outro papo, então tem esse teoreminho para ajudar a gente a estudar as convergências ou divergências das séries alternadas tá legal pessoal? bom estudo para vocês então, espero que tenham gostado do vídeo, espero que estude lembrem bastante e tendo dúvidas é só mandar mensagem, tá galera? tamo aí, um abraço brigadão pela visualização e até mais